Crimes de Família é o novo filme da Netflix que estreou hoje, que envolve drama, suspense e questões sociais. É bastante interessante, eu diria, mas bora entender um pouco mais sobre essa história na resenha sem spoilers. Olá, cerejinhas e cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, me diz um prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. A estreia de hoje na Netflix foi o filme Crimes de Família, que é um filme argentino que se passa em Buenos Aires. Nessa história nós vamos acompanhar a nossa protagonista, Alicia. Ela é uma mulher que está determinada a defender o seu filho Daniel, que está detido. Sim, ele tem várias acusações contra ele de que ele infligiu, aliviando, em certa forma, a sua ex-esposa, a sua ex-companheira. Mas ela confia na palavra do filho dela e ela não quer vê-lo na cadeia. Ela tem dinheiro, ela tem alguns contatos e ela vai fazer de tudo para inocentar o filho e livrá-lo da prisão. Esse filho dela, Daniel, ele tem já um filho, né, que é o neto dela. Porém, ela não vê esse neto dela já faz bastante tempo e ela tá louca pra ver o neto. A gente também percebe que o filho Daniel também não vê mais o filho, né, devido a essas inúmeras acusações da ex-esposa, Marcela. Marcela está acusando, né, o Daniel, ela quer que ele vá preso e ela não deixa ele nem a família dele ver o filho dela. Ela está protegendo a criança. E aí a gente já tem aí todo esse rolo, né, da Alicia tentando proteger o filho, livrá-lo da prisão. O filho também, ele se inocente, ele fala que ele não fez nada, que é a mulher que tá escondendo o filho dele. E que ele tá tentando se entender com a esposa, que ele não tem culpa de nada. E aí a gente vai acompanhar todo esse julgamento, esse rolo todo. E, ao mesmo tempo, nós vamos conhecer a Gladys, que ela é a empregada da Alicia. E ela é uma mulher muito simples, ela tem uma vida ali muito humilde, uma vida muito difícil. Ela é totalmente submissa ao trabalho dela, ela não tem ninguém por ela, ela não tem família nem nada. Ela mora na casa da Alicia, que é a patroa. E ela faz tudo ali por ela, e tá ali, naquele momento, a gente vê ela hospitalizada, a gente vê depois que ela está detida e que ela precisa prestar depoimento porque ela está sendo acusada. Mas ela é uma mulher muito introvertida, ela é de poucas palavras, ela não se comunica bem, não tem uma boa leitura, enfim. E ela tá ali no meio daquilo tudo e a gente não entende de fato o que está acontecendo, do que ela está sendo acusada, o que houve e se um julgamento tem a ver com o outro. Porque, sim, nós vamos acompanhar esses dois julgamentos, tanto do Daniel quanto o da Gladys. E a Alicia está envolvida nesses dois, vai depor nesses dois, porque, afinal, são duas pessoas de dentro da própria casa. Bom, a Alicia, ela é casada com o Inácio, né? Vive ela, o seu esposo, que estão muito estabilizados, eles estão bem de vida. Moram também a empregada, né, que é a Gladys, e um garotinho que a gente não entende muito bem quem é aquela criança ali a princípio. Esse filme, ele não segue uma linha no tempo, assim, uma continuidade, ele vai e volta pra gente entender melhor as coisas. Então, realmente, ele começa um pouco confuso, mas com o andamento dele a gente vai entendendo tudo. Ele demora bastante pra começar, no início ele vai focando em detalhes da casa, mostrando algumas fotos, e daí a gente já vai vendo a formação familiar. Em seguida, ele vai jogar uma cena pra gente, que vai ser uma cena de uma mulher saindo de um banheiro, ela tá bastante debilitada, andando com dificuldade, e a gente já começa a se perguntar o que aconteceu, o que aquela mulher saiu dali, o que houve, e também com o andamento do filme a gente vai entender tudinho. O que a gente sabe é que algo bastante grave aconteceu, e que a Alicia, de certa forma, tá metida nisso tudo, porque foi ali, meio que próxima a ela, então a gente vai ver como ela vai lidar com essas coisas, e a gente vai acompanhar esses dois julgamentos. Então, é um filme meio policial, assim, porque a gente acompanha mesmo os depoimentos e etc., as burocracias, inclusive, e a diferença no tratamento, né? Do Daniel, que tem todo um apoio familiar, uma sustentação ali, pessoas que estão protegendo e interessados nele, que a vida dele importa, e da Gladys, que é simplesmente uma empregada que não tem família, ninguém por ela, só os patrões, né? Os patrões ela tem ali como família, né? Ela é bastante grata e deve tudo a eles, então a gente vai ver a diferença também nessas questões, né? De que ela não tem ninguém para defender, ela defende de um defensor público e etc. A gente tem um grande mistério aí nesse filme, né? Que é muito envolvente, assim, eu realmente me envolvi com a história, prendeu a minha atenção, porque eu queria muito saber, ué, por que aquela mulher estava saindo naquele momento e eu nem sabia quem era aquela mulher, o que aconteceu com ela, esse negócio do Daniel tem a ver com o negócio da Gladys, por que que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, quem é aquela criança que mora na casa, por que que ela mora ali, sabe? E eu ficava tentando entender tudo, então realmente eu fiquei bastante atenta para pegar todos os detalhes e entender melhor a história, e a história se conclui muito bem, ela tem um final ali que, de certa forma, surpreende e, inclusive, remete a um assunto bastante atual, né? Que a gente teve uma grande discussão aí nos últimos dias, né? E, de certa forma, aborda um pouco, me lembrou isso. É uma história bastante intensa e bem contada. O filme, ele é profundo e ele é bom, é uma história que te prende, sabe? Tem um enredo muito bom, assim, o andamento dele é bom. No começo, como eu falei, é bem confuso, a gente fica tipo, eita, meu Deus do céu, não é à toa que crimes de família, porque tudo é no meio daquela família, daquela casa, e a gente vai vendo como as pessoas vão lidando com aquilo. É aquele filme que causa, desperta certas coisas na gente, sabe? Como, por exemplo, eu me sentia bastante revoltada, indignada. Então, ele é um filme que tem uma pitada bastante real e, inclusive, esqueci de dizer, mas ele é inspirado em fatos reais. Ou seja, né? Ele é ainda mais relevante porque é inspirado em coisas que, de fato, aconteceram, né? O que me instiga ainda mais. Então, ele realmente é bastante realista. Eu gostei, eu achei que esse filme, pra mim, ele foi uma boa surpresa da Netflix. Eu fiquei contente com o resultado, né? Eu não esperava e eu simplesmente fui sem expectativas nenhuma. Olhei lá, me interessei pelo título, falei, nossa, uau! Quando eu vi que era baseado em fatos reais, eu fiquei tipo, uau, mais ainda. E valeu super a pena pra mim assistir. Eu acho que esse filme merece a nossa atenção, principalmente pelas questões sociais que ele traz. Mas, saibam, gente, que é um filme de drama. Então, ele tem um ritmo, ele mantém um ritmo legal. Porém, ele é aquele filme mais parado, né? Aquele filme que, tipo, tem ação, tem aquela investigação policial, aquela correria, aquela coisa toda. Não, realmente é a história que te prende. É a história que te faz ficar interessado em saber melhor o que aconteceu. Que te desperta certos julgamentos. Que te faz se colocar ali um pouco naquele lugar. De você ficar pensando, tipo, realmente, quem tá certo? Quem tá falando a verdade? De qual lado você ficaria? E por isso que ela instiga essa questão de revolta, dessa questão da gente ficar, tipo, assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu quero que isso se solucione, eu quero que o fulano seja preso, eu quero que, sabe? E também querer entender direitinho os crimes que foram cometidos. Eu gostei bastante de como as coisas foram contadas e de como a história foi conclusa, né? Eu gostei e eu indico aqui pra vocês esse filme. Então, fica aqui a minha sugestão aí pra vocês assistirem na Netflix, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam aqui pra me ajudar, por favor. Se inscrevam aqui no canal, espero que vocês gostem desse filme tanto quanto eu. Tem playlist aqui com várias indicações de filmes e séries, confiram. Um super beijo e até uma próxima. Tchau!